Música Mastercard é condenado a pagar indenização de seguro viagem de 75 mil dólares da família de vítima fatal de acidente A decisão é da terceira turma do STJ O homem que morreu no acidente havia comprado a passagem de ônibus com o cartão de crédito da Mastercard A família da vítima entrou com ação contra o banco Credicard, administrador do cartão solicitando a indenização do seguro viagem O benefício era oferecido automaticamente aos usuários que comprassem a passagem com o cartão e se envolvessem em acidente que resultasse em morte ou invalidez O banco pediu que a Mastercard fosse incluída na ação pois como operadora da bandeira do cartão, seria responsável pelo pagamento do benefício No entanto, a ação foi extinta sem resolução do mérito O entendimento foi de que o banco não era parte legítima para responder a demanda Com isso, os beneficiários entraram com uma nova ação direcionada à Mastercard Em primeira instância, o pedido foi negado sob o fundamento de que a passagem não foi paga integralmente com o cartão Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o guia de benefícios não fazia menção expressa a essa necessidade Por isso, condenou a Mastercard ao pagamento do seguro no valor de US$ 75 mil A empresa recorreu ao STJ alegando que a pretensão estaria prescrita Este advogado explica o que diz a legislação sobre o assunto O cidadão pode começar a exercer o seu direito, por exemplo, fazendo um protesto em cartório Ou ajuizando a sua ação Quando você pratica esses dois atos, esse prazo para de contar E você passa a exercer seu direito no prazo correto Se porventura esse protesto não der certo, que é um ato cartorário E essa primeira ação que você entrou for extinta Aquele prazo volta a fluir O relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, rejeitou o argumento da Mastercard Segundo o ministro, a citação na primeira demanda é válida para interromper o prazo prescricional E portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão dos familiares do falecido Em razão da extinção do primeiro processo Tchau Tchau Tchau